Oi, eu sou a Jerusa e já vamos iniciar uma receita. Para começar, eu vou colocar aqui o açúcar. Três colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho coco ralado fino, eu estou usando coco fresco, se você for usar aquele coco seco do mercado, é bom umedecer um pouco. 80 gramas de coco ralado fino, fresco. Agora vamos misturar bem. Uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinha de sal. Fermento para bolo, uma colher de chá. Agora vou adicionando a farinha de trigo sem fermento aos portos. É uma receita de um biscoito de coco, bem simples de fazer, mas delicioso. Pode fazer a quantidade que você quiser, se quiser fazer mais é só dobrar a receita. Pronto. 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 Pronto aqui nessa massa. A massa ficou desse jeito aqui. Esse é o ponto para fazer esse biscoito de coco. Veja que não é uma massa seca, uma massa um pouco úmida. Já fica desse jeito aqui. Então, esse aqui é o ponto, não gruda na mão. Você pode fazer biscoitinho assim, pode fazer bolinhas. Você tem várias opções para fazer o seu biscoito de coco. Eu usei aqui uma xícara de farinha de trigo sem fermento, para dar um ponto nessa massa. Agora eu vou fazer os biscoitos. Vou pesar. Estou fazendo cada bolinha com 20 gramas. Eu estou pesando, mas se você não tiver balança, você pode calcular aproximadamente. Eu faço uma bolinha assim. Esse é o modelo que eu estou fazendo. Mas você pode fazer do modelo que você quiser. A massa é delicada. Então, aqui agora. Vou colocar para cá. Aqui eu tenho açúcar e cristal. A parte de cima, eu vou colocar assim no açúcar e cristal. Coloco aqui novamente. Aqui eu tenho um garfo e vou fazer isso. Agora dou uma ajeitadinha. Está dando para pegar bem. Eu arrumo um biscoitinho assim. Pronto. Ele fica assim. Já estão prontinhos já os biscoitos de coco. Na assadeira eu coloquei papel manteiga, mas você pode passar manteiga e polvilhar a farinha de trigo, que dá certo também. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar para assar e já retorno com vocês, já mostrando o resultado. Já estão prontinhas as bolachinhas de coco com açúcar cristal. Gente, essa bolacha é muito gostosa. Quantos minutos, Antônio? Quinze. Quinze minutos. Elas ficaram assim. Olha só. Super assadinhas. Aça rápido. Tem que ficar atento. Na hora que colocar no forno. Já observar. Olha só. E todos os ingredientes que eu usei nesta receita estão na descrição do vídeo. Para você que tem dificuldade, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. E se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe essa delícia com seus amigos. Agora eu vou pegar uma bolachinha dessa e vou quebrar para mostrar para vocês. Aquela casquinha e por dentro, olha, é o coco. O cheiro está demais. É muito delicioso. Então a gente vai comer esse pedacinho aqui. Eu vou comer um pedacinho também. Gente, desmancha na boca. Não é? Desmancha na boca. Gente, é muito forçosa. Tem aquela casquinha, né Antônio, por cima. É bom demais. E macio por dentro. Olha. Se você fizer, você não vai querer mais parar e comer assim. Olha para isso. Se você não parar e comer essa bolacha, você vai querer comer direto. Perfeito. Muito boa, gente. Boa demais. Isso aqui vende tudo. Muito bom. É uma delícia. Perfeito. Então é isso. Vamos embora, Antônio? Fica com Deus, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Muito bom.